De muita importância, quase se ela está fazendo uma situação, você está colocando alguns jogadores que o Dalpoz chamou de equipe alternativa. Aí a gente fica olhando, tem você, tem o Felipe que veio há pouco, a equipe não é tão alternativa assim não, tem vários tituláveis do time. Sim, a gente vai vir com uma equipe que talvez não venha jogando com mais frequência. Eu tive uma sequência de jogos como titular, o Felipe também, e tem outros jogadores que vão ter oportunidade de estar jogando, talvez de estar mostrando o seu potencial mais uma vez. E esse é o pensamento de todos que estão jogando, estão tendo mais uma oportunidade de estar mostrando o seu potencial e de fazer um grande jogo. Trata-se de um jogo fora e num campo que as crianças não jogaram nenhum campo tão ruim, a gente já conhece aqui nessa temporada. Como driblar esses outros adversários, além do Itapipoca? Eu não tenho muito conhecimento do campo que a gente vai jogar, como você está adiantando que já é um campo ruim. Talvez a gente vai ter que se adaptar o mais rápido possível, mudar um pouco a característica do jogo, jogar em cima da característica do campo e do adversário. Porém, a gente tem que vencer, independente da qualidade do campo, independente de quem a gente for enfrentar, a gente tem que jogar com o pensamento de vitória. Antes mesmo da partida que será, venceu ontem, o Dal Pouso já dizia para a gente, olha, no domingo já está preparado uma outra equipe para jogar. Quer dizer, vocês já sabiam, já estavam preparando e sendo preparados para isso? Sim, sim, a gente já tinha conversado sobre isso, até porque a gente tem mais uma viagem seguida pela Copa do Brasil. Então, ele já tinha adiantado que uma outra equipe iria jogar esse jogo de domingo, até para dar um descanso para o pessoal que jogou no último jogo de ontem. E isso já estava planejado, já estava programado. E como eu falei, é mais uma oportunidade para o pessoal que não via atuando de estar mostrando seu potencial. Eu sei que exatamente nesse posicionamento desse novo time do Ceará, como o Gilmar Dal Pouso definiu, de alternativo. Segundo ele, é que não tem ninguém titular nem reserva. O alternativo é o pessoal que está ali também brigando por uma vaga, né, Lucas? A gente não gosta muito de rotular o time titular, o time reserva, até porque está tendo uma troca constante. A gente, vários jogadores já iniciaram a partida, então é difícil mesmo a gente falar quem é titular, quem é reserva. Enfim, quem está jogando no domingo vai ter que representar muito bem o Ceará. E é mais uma oportunidade que a gente está tendo, então temos que mostrar sempre o nosso melhor e tentar sair com a vitória sempre. Representar o líder do campeonato é uma tranquilidade com um índice de responsabilidade maior? A responsabilidade é grande, né? A gente está jogando no Ceará, então a responsabilidade naturalmente já é maior. Temos sim, talvez, uma obrigação mesmo de conseguir a vitória e se manter líder. É o nosso objetivo. A gente tinha o objetivo de classificar, conseguimos. Agora é manter a liderança e manter o padrão de jogo, manter sim um padrão de boa qualidade e jogar bem. Isso vai nos motivar bastante. Estava falando com os teus companheiros aqui o seguinte, o Perilão, o estádio Perilão, onde o Ceará vai jogar domingo, enquanto ele está a Pocah, além do campo ser pequeno, o gramado não é de boa qualidade, mas eu acho a maior dificuldade o campo pequeno, porque o título de meta lá é falta. O que é que se faz para que o time suporte essas adversidades? Então, a gente tem que se adaptar a essas coisas o mais rápido possível. Vamos ainda ver o gramado. Eu não conheço o estádio, não conheço o campo ainda, mas a gente tem que se adaptar. Talvez o nosso estilo de jogo vai ser diferente, talvez investir mais na bola aérea. Enfim, a gente vai conversar melhor sobre a estratégia de jogo ainda e vamos ver o que a gente vai se adaptar melhor em busca da vitória. Pela proximidade, é uma cidade que a torcida do Ceará sempre vai, costuma sempre lotar o estádio lá. É uma ajuda a mais? Com certeza. É bacana que a torcida nos apoie e nos prestigie e enche o estádio. Isso, sem dúvida, é um incentivo a mais e a gente quer dar o melhor para o torcedor que vai lá assistir. Muda alguma coisa, Lucas, esse time da forma de jogar que o Dalpozo quer? Não, acredito que não. O padrão de jogo é o mesmo. A gente tem treinado da mesma forma, todos os atletas têm treinado da mesma forma, a mesma forma tática. E eu acho que o padrão tem que ser mantido. E vamos ver com a questão do campo, do adversário, a gente vai se adaptar para tentar a melhor forma, o melhor jeito de jogar. Obrigado, Lucas. Lucas, é uma Curuzu piorada, viu? Vou logo te avisando. É uma Curuzu piorada. Mas a Curuzu eu gostava. Eu gosto da Curuzu. É um estádio, eu acho que tem um ambiente muito bom, agradável, de jogo. A torcida faz um caldeirão lá e lá o gramado está muito bom. Eu não sei como é que a gente vai enfrentar o gramado lá em Itapipoca. Mas se for igual a Curuzu, eu vou estar em casa. Pelo menos o clima lá, não pode reclamar. Lá tem os três climas. Quente, Serra e o Mata. E Itapipoca é assim. É, são três climas. Que bom, que bom. Legal que eu vou conhecer outros locais também. E é bacana conhecer outros lugares e vou me adaptar aí. Lucas, como é que é essa questão da lateral esquerda? Você assumiu a lateral com o problema do Romário, né? O Romário voltou e o treinador colocou o Romário de volta. Mas deixou claro que era uma questão de que você teve uma sequência e ele vai ter uma sequência. Você ainda está nessa briga pela lateral esquerda? Então, eu venho conversando bastante com o Dal Pozo. Como eu tenho a posição de origem de volante, ele me usou assim na lateral. Eu tive uma sequência de jogos. Eu acho que eu correspondi e fiz bons jogos ali na lateral. Ele optou de colocar o Romário. Por ser da posição de origem, o Romário também vem bem. E, enfim, eu acho que eu vou brigar também mais no meio também. Agora veio o Rafael Carioca para brigar na lateral esquerda. Então, talvez eu tenha mais oportunidade de jogar como um volante. E, sim, é uma questão de readaptação também. Com o tempo eu posso estar ganhando espaço no meio de campo também. Vamos ver mais para frente como vai ser. Em relação aos volantes, tem duas posições. Tem o 1, do 4-1, 4-1, que é o que joga bem à frente da zaga, o mais recuado dos volantes. E tem uma outra posição um pouco mais à frente, que também está sendo ocupada por um volante. Qual é, pelas tuas características, a posição ali que você atua? Eu acho que, como característica, eu atuo mais na frente como um segundo volante. Até porque eu acho que eu tenho uma boa chegada. Procuro estar sempre fazendo gols, dando assistências. E eu acho que eu me adapto melhor jogando como um segundo volante. E vamos ver o que o Dal Pouso precisar de mim. Se ele precisar de primeiro, também eu vou. Não tenho problema em relação a isso. Eu acho que eu quero cumprir a parte tática primeiro, a equipe vencer. E com o meu trabalho sendo bem visto. A questão de você ser canhoto também ajuda, né? Porque um volante pelo lado esquerdo não é muito comum, né? E é muito bom procurar. Não é muito comum. Acho que na equipe só tem eu, como o volante canhoto. Isso conta ao meu favor, sim. E acredito que, enfim, onde que eu o Dal Pouso precisar de mim, eu vou voltar procurando o meu melhor. E atuando como volante pela esquerda, assim, é um diferencial que eu tenho. Não sei se você sabe. A gente trabalha com a mídia. Então, a gente, hoje em dia, tem WhatsApp de rádio. Os caras descobrem o telefone da gente, que a gente nem sabe. E começam a conversar. Desde que você foi contratado, muitos torcedores do Ceará já acompanhavam você no futebol paraense. E eles ficaram meio achando estranho ter o contrato ser muito curto aqui, né? Quase todo mundo tem contrato até o final do ano e você não tem. O presidente já explicou que foi uma questão com o teu clube, que até tinha uma ideia de te vender para fora, né? Vender o teu direito federativo e tal. E você começou a jogar e jogar bem. Aí é que os caras ficaram grilados mesmo. Poxa, aumenta esse contrato e tal, tal, tal. Tem alguma coisa nesse sentido, Lucas? Sim, antes de eu vir para cá, tem essa questão burocrática com o Friburguense, que é o clube que eu tenho o contrato. Mas a gente já está conversando, sim, para estender o contrato aqui no Ceará até o final do ano. A princípio, é uma vontade que eu tenho de permanecer. Me adaptei muito bem à cidade, ao novo clube, aos meus companheiros. Eu vejo o Ceará com bons olhos, o time para brigar para o acesso. É um objetivo que eu tenho também. Vamos ver o que vai acontecer, mas é uma questão mesmo de clube com clube. Então, eu procuro não me envolver muito nessa parte. Eu quero concentrar minhas energias nos treinamentos, no meu dia a dia. Mas estou torcendo para que tudo dê certo e eu permaneço aqui no Ceará, até o final do ano, pelo menos. E as conversas estão adiantadas? Sim, a gente está em princípio de conversa sobre isso. Estamos conversando mesmo. Estamos no início. O bom é que eu acho que é o interesse de ambas as partes. Isso já é um bom começo. E vamos ver. Eu acho que nas próximas semanas a gente já deve ter um desfecho dessa questão. O positivo é você querer ficar e o clube querer que você fique, né? É, isso já é um bom começo, como eu falei. Eu queria ficar e o Ceará também. Eu acho que não vamos ter problema em prolongar o contrato.